MISCELÂNIA HISTÓRICA Olá a todos e bem-vindos à MISCELÂNIA HISTÓRICA nº 17 do podcast Falando História. Eu sou o Roger Lidesus e comigo está, como de costume, Paulo M. Dias. Olá! E para dar continuidade a esta nossa rubrica de assuntos diversos de temas variados, o que é que nos traz hoje, Paulo? Hoje trago para os nossos ouvintes um acontecimento que ocorreu a um dia 3 de Fevereiro e que, como se perceberá, teve um impacto significativo no rumo da história mundial. Ora, refermo-me concretamente à subida ao trono automano de Mehmet II, ocorrida precisamente a 3 de Fevereiro de 1451, e este sultão viria a ser responsável, apenas dois anos mais tarde, pelo fim do Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. Mas já lá iremos. Curiosamente, esta não foi a primeira vez que Mehmet, ou Mahomet em português, ascendeu ao trono automano, já que anos antes, em 1444, o seu pai, Murado II, tinha-se fartado de governar. Com perto de 40 anos e depois de mais de duas décadas de governo, um tempo em que enfrentar revoltas, uma guerra civil e várias guerras contra vizinhos cristãos e islâmicos, Murado decidiu abdicar do trono e retirar-se para o seu harém para aí passar um final de vida mais descansado longe do mundo. Uma reforma adorada. Ih, compreende-se, não é? Mas claro, deixar o trono de um poderoso sultanato rodeado de inimigos igualmente poderosos a uma criança de apenas 12 anos, não foi a melhor das ideias. Ora, o sultão abdicou em agosto de 1444, mas escassos meses depois, em novembro, viu-se forçado a abandonar a reforma dourada para derrotar um exército de cruzados cristãos na chamada Batalha de Varna, cidade que atualmente faz parte da Bulgária. Mas nem essa vitória permitiu o alívio suficiente para que Murado voltasse para o harém e as suas concubinas, já que logo depois deflagrou uma revolta dos geníseros, que são o corpo de tropas de elite dos sultões. Já em 1446, Murado acabou por decidir que, se tinha que exercer o poder de qualquer forma para manter o filho no trono, mais valia ser ele próprio o sultão, pelo que obrigou o filho Mehmet a abdicar. E o facto é que Murado II acabou por governar mais alguns anos, faleceu a 3 de fevereiro de 1451, dia precisamente em que Mehmet voltou então a subir ao trono, mas agora sem a sombra do pai. Finalmente dono e senhor do seu próprio sultanato, Mehmet lançou-se então num projeto ambicioso, a conquista de Constantinopla. Boa parte dos conselheiros deste jovem sultão opuseram-se à ideia. Constantinopla, apesar da fragilidade política e militar dos bizantinos, era uma cidade muito grande, com muralhas muito imponente. E em 1422 já o próprio Murado tinha tentado conquistá-la, mas sem sucesso. E agora 30 anos mais tarde, aqui estava o filho, Mehmet, para mostrar que conseguiria suceder onde o pai falhara. E como sabemos, de facto, 29 de maio de 1453, depois de um duro cerco de 53 dias, Constantinopla caiu tomada de assalto e o último imperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, foi morto. Os conselheiros do sultão que se tinham oposto ao projeto seguiram o mesmo caminho, foram executados pouco depois, e isto significa que com apenas 21 anos, Mehmet tinha tomado uma cidade imponente e digna de se tornar a capital de um império em ascensão. Sim, a queda de Constantinopla, a qual, aliás, prometemos um episódio só sobre isso, porque é um tema fascinante, é frequentemente, aliás, também pensada como o momento-chave da transição entre o período medieval e o período moderno, não é? O ano de 1453 sendo, assim, o ano central para isso. Sim, é um corte artificial, não é? É quase como se, por vezes, se pensa que as pessoas vão dormir medievais no dia 28 de maio e no dia 29 acordam modernas e cheias de espírito renascentista. Claro, claro. Claro que as coisas não são assim tão simples, na história não há cortes, há, sim, acontecimentos interligados de forma mais ou menos contínua e as transições, quando acontecem, são lentas, muito lentas mesmo, e progressivas. Por isso é bastante ingênuo considerar que a queda de Constantinopla marca o fim da Idade Média, embora esta divisão do tempo seja útil, claro, num contexto de ensino. Dito isto, é verdade que a queda de Constantinopla gerou uma onda de consternação e preocupação na Europa. Uma das cidades mais famosas do mundo conhecido, a par com Jerusalém e Roma, Constantinopla ocupava um lugar muito especial no imaginário e na história dos europeus e dos cristãos. E, ainda para mais, a cidade tinha sido tomada, caída às mãos de um povo que os europeus viam como bárbaro, os turcos. Mas Mehmet II estava apenas a começar e, ao longo das décadas seguintes, acabou por subjugar boa parte dos Balcãs e chegou a invadir a Itália. Em 1480, uma armada turca tomou de assalto a cidade de Otranto, situada na Apulia, que é aquele calcanhar da bota que é a Península Italiana. E, neste caso, os europeus, e muito particularmente os italianos, dentre os quais, claro, o papado, alarmaram-se. Hoje caía Otranto e amanhã que cidade seria tomada? Quanto tempo demoraria até os turcos estarem às portas de Roma, prontos a saquear a cidade eterna? Esta tremenda inquietação levou o Papa a convocar uma cruzada para recuperar Otranto. Era, claro, preciso cortar o mal para a raiz e expulsar os turcos de Itália o quanto antes. A cidade acabou por cair em 1481, reconquistada pelo reino de Nápoles, e a invasão turca de Itália, que continuaria a ser temida durante séculos, é preciso ter isto em mente, nunca se concretizou. Mehmet tinha, efetivamente, planos para conquistar Itália, mas acabaram por não se concretizar porque faleceu, a 3 de maio de 1481, notícia que, aliás, foi recebida na Europa com um suspiro de alívio. Mehmet, o conquistador, estava morto, a Europa estava salvo dos turcos, pelo menos era assim que se pensava, mas o medo do turco, esse, nunca desapareceu e estaria bem presente na vida dos europeus, sempre receosos de uma nova invasão ou do desemparque de piratas e duraria longos séculos. E, aliás, acaba por ser este o principal legado de Mehmet II. Ele deveu-se a elevação dos otomanos a um patamar superior, criando autenticamente o poderoso Império Otomano, que viria a ser um jogador tão importante no xadrez internacional até às primeiras décadas do século XX. E tudo isto porque um jovem ambicioso de 21 anos decidiu fazer aquilo que o pai não conseguira, tomar Constantinopla. Sim, é realmente impressionante o crescimento do Império Otomano no final do século XV e depois já com o sultão Solimão, conhecido como o magnífico na Europa, ou então o legislador, já dentro do Império Otomano, é esse o seu cognome, com um período muito fascinante e muito importante e que até vai colidir com os portugueses já no Oceano Índico. Exatamente. E tu, Roger, o que nos traz hoje? Olha, hoje trago também uma efeméride, mas ligada ao dia em que esta miscelénia sai originalmente, o dia 31 de janeiro. E falo neste caso da Revolta Republicana do Porto de 31 de janeiro de 1891. Este não é certamente o sítio para desenvolvermos a questão do republicanismo, o qual, enfim, prometemos também ser um tema para um episódio completo. Estamos sempre a prometer mais episódios, uma espécie de círculo vicioso e, portanto, já temos episódios aqui prometidos quase até 2050. Claro, claro. Mas então, para compreendermos a Revolta de 31 de janeiro, convém lembrar que as ideias republicanas tinham chegado aos poucos e, sobretudo, na segunda metade do século XIX, ganhando força com a criação do Centro Republicano Democrático em Lisboa, em 1876, e do Partido Republicano pela mesma época. E este é um período complexo dentro do movimento republicano, com muitas lutas internas e isso vai provocar algumas fraturas. E o que acontece no Porto é, em parte, resultante dessas fraturas. Aproveitando o descontentamento dos sargentos, alguns agentes republicanos locais conseguiram pressionar uma revolta no último dia de janeiro de 1891. Conseguiram juntar entre 500 a 800 soldados, mas só conseguiram aliciar um capitão, um tenente e um alférez, isto é, entre os oficiais do exército. Esta tropa reuniu-se no campo de Santo Ovidio, atual Praça da República, pela madrugada de 31 de janeiro. Infelizmente, o golpe foi muito mal planeado e isso quer dizer que, depois de se reunirem, ficaram muito desorganizados até e foi a chegada de civis que, animados pela visão das tropas a revoltarem-se, conseguiram dar um pouco de ânimo àquilo. Seguiram, então, pelo Rua do Almada abaixo até chegarem à Praça da Liberdade, naquele tempo conhecido como Praça Dom Pedro IV, porque era aí que estavam situados os passos do Conselho do Porto. E estamos a falar hora do dia, com esta confusão toda de gênero. Estamos a falar da madrugada, portanto, isto por volta das 6 da manhã. Pode-se imaginar a cena, visto que a tropa desce a Rua do Almada com a banda da infantaria à frente a tocar a portuguesa, que depois se tornaria, claro, o hino depois já no tempo da República. Com isto tudo, conseguem, obviamente, forçar a entrada na Câmara e daí proclamar a instauração da República. Daí, cocionaram várias hipóteses, visto que não estava traçado nenhum plano, não tinham definido previamente nada sobre quais os pontos estratégicos a serem tomados. Resolveram sair dali para subir a Rua de Santo António e, quando estão a chegar ao largo da Igreja Santo Ildefonso, são surpreendidos por uma barricada da Guarda Municipal que dispara e põe em fuga os revolucionários, morrendo então 10 pessoas. Enquanto isso, parte da tropa que não tinha alinhada resolvem então interferir e rechaçar também os revoltosos, a quem se tinham juntado muitos populares, acabando estes por ficar fechados então na Câmara e acabaram por capitular por volta das 10, 10 e meia da manhã. Isso é realmente muito cedo, não foi exatamente uma república muito duradoura. Não, não, pelo contrário. Na realidade, a maior parte das pessoas do Porto nem se aperceberam dos acontecimentos porque foi tudo muito rápido. Portanto, estamos a falar de uma república que durou cerca de 6 horas. Derrotada esta tentativa, foram então 505 homens processados por crime de rebelião e em maio de 1891 acabaram por ser condenados 23 sargentos, 49 cabos e 163 soldados. Mas no espaço de 10 anos, já todos tinham recebido anistia e cumprido as respectivas penas. Portanto, não foi algo que tivesse um impacto tão grande. E o que é importante relevar desta revolta, que ficou muito famosa, é que na realidade foi uma revolta inconsequente. Isto é, foi organizada à revelia das principais figuras republicanas e acabou por não ter grande impacto à época. Isto apesar do ambiente de descontentamento geral por causa da crise do ultimato inglês no ano anterior, dos problemas económicos e financeiros e enfim, de todo o seu contexto. O que acontece é que depois da implantação da república em 1910 e na ânsia de se compreender a história do movimento, o 31 de janeiro de 1891 foi, lá está, de certa forma, mitificado. Porque sabemos que a memória funciona desta forma, não é? E por isso é interessante também perceber estes processos. E aliás, veja-se que mesmo a rua de Santo António no Porto mudou de nome para a rua 31 de janeiro. Portanto, é essa tal rua onde as tropas acabaram por ser rechaçadas pela guarda municipal. Portanto, é este pequeno episódio sobre o 31 de janeiro de 1891 que é ainda lembrado como um marco importante do republicanismo mas que à época teve uma importância bastante singular e, enfim, que acabou por ser aumentada ao longo dos anos. Claro, claro. E a sugestão de leitura para esta semana? Olha, esta semana trago a edição de uma fonte publicada pela Imprensa Nacional Casa de Moedas no final do ano passado de 2021. Trata-se da relação da primeira viagem em torno do mundo de António Pigafetta isto é, a descrição da viagem de Fernando Magalhães aliás, que falámos no primeiro episódio do nosso podcast. Esta é uma edição muito interessante que, aliás, é a primeira tradução diretamente do italiano. Todas as edições que nós tivemos até agora são traduções indiretas, ou seja, de traduções, ou seja, uma tradução de uma tradução e nós sabemos que as traduções em si perdem valor e conteúdo, claro, do texto original e, neste caso, não. É uma tradução diretamente do italiano feita por Joana Lima, uma investigadora do projeto de investigação Rutter, o que dá sempre um selo de qualidade máximo. E, portanto, é uma edição muito proveitosa, uma edição anotada sobre esta viagem de Magalhães. E tu, Paulo, o que é que nos trazes? Bom, eu, como ando já preparar alguns episódios sobre o mundo islâmico e sobre o mundo árabe, tenho, naturalmente, uma sugestão nesta área, concretamente um livro de Tim McIntosh-Smith chamado Árabes, uma história de 3 mil anos de povos, tribos e impérios, publicado pelas edições 70 neste ano de 2022. E é um livro muito interessante sobre os árabes, mas também sobre a religião islâmica e como ela se espalhou não só por via da espada, como sabemos, em certos territórios como o Norte da África e o Al-Andaluz, mas também por via do comércio, por via dos contactos pacíficos noutras regiões do Próximo Oriente, do Médio Oriente e do Oceano Índico. Portanto, é uma história mesmo muito interessante que segue os árabes desde as suas origens até basicamente à atualidade. Um livro feito por um arabista a sério, bastante competente e que, por acaso, curiosamente, até mora no Iêmen. E pronto, por hoje é tudo nesta miscelânea. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Twitter e Facebook. Temos sempre o nosso e-mail à disposição, claro, também no YouTube. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica